Agora é aquela acampadinha aqui, ó. Beleza, mais granada, velho. O maluco rushou na granada torta. Nossa, moleque, segura. Nossa, caralho. Eu vou te falar que eu vou te perder. Cara, esse jogo é muito incrível como que ele roda bem. Que não. Mano, a arma é boa, mas eu preciso arrumar ela, hein. Porque de perto, o que é o mais forte dela, você tem que entrar na DS é a maior perda de tempo do cacete. Quando esse rato soltou vídeo, eu não vi. Olha, depois a gente precisa assistir junto o vídeo do ratão, né. Estão ficando irados os vídeos dele, mano. O rato e o Douglas conversando. E é muito louco, porque... Vocês chegaram a ver os vídeos do rato, que é ele e o Douglas conversando? É o ratão e o Douglas conversando. Caralho, esse boneco grita muito legal. E é muito louco ver esses vídeos do rato, porque a gente que convive com ele, meio que sempre sentiu que existia o Douglas e o rato mesmo. É muito engraçado, mano. Quando você vê o vídeo dos dois conversando, porque de fato... Isso é uma parada que sempre foi muito do rato, tá ligado? Cara, eu não tô conseguindo acostumar com essa arma, não. Ah, vou pegar os bobão. Vou pegar. Porra, não vou pegar nem uma kill com a minha, com a minha, com a minha... Com a minha skill, velho. Eu não sei se é porque eu miro meio devagar nesse code ainda, tá ligado? Mas, mano, eu nunca consigo... Eu vou dar uma treinada com essa aqui, que é nova aqui. Porque, de fato, a arma parece ser boa, tá ligado? O dano dela parece ser alto. Ela tem um fire rate altão também, mas eu não sei, mano. Eu não consigo ter controle sobre essa arma, tá ligado? De fato, assim, quando eu acerto os tiros, eu mato, né? E se eu acertar os tiros com ela? Tomei de... Olha, ó. Morri pra um cara de QQ9. Olha. É, na minha mão só que ela não presta. Na mão dos caras, é incrível. Bom, então, beleza, chat. Então é o seguinte, a gente vai jogar aqui... Codezinho mobile até uma sete. Quando dá uma sete, eu acho que eu vou mandar um Warzonezinho daquele. Brabo. Brabíssimo. Show. Ou Black Ops. Eu deixo vocês escolherem. Black Ops tem drop, né? Então é aquilo. Escolho um com parcimônia. E depois a gente vai por umas nove horas pra um Among Us com uma galerinha de arrombar a boca do balão. É assim a frase? Uma galerinha do barulho. Tome esse turn on, filha. Atirou primeiro e tomou ainda. Ó, adora aquela musiquinha da intro da minha live? Aliás, depois do que a gente podia fazer o dia da playlist aqui, tá ligado? Montar umas playlistinha nossas. Tipo, só que aí eu queria montar uma lista epidemic, tá ligado? Epidemic é música com direito autoral adquirido, né? Então a gente pode... Soltar umas musiquinhas, que nem a de abertura da live. A de abertura da live, ela é... Ai, vocês deram mole, hein, rapazes? I got shot. Vamos lá. Hum. Cara, sabe o que eu vou trocar? Essas duas metalhadorinhas. Eu prefiro aquele... Aquele bagulho de choque. A arma de choque é mó boa, tá ligado? Eu tô com um counter-wave. Deixa eu soltar. Morri bastante, né, mano? Mas essa casinha aqui é braba mesmo. Mas dá pra melhorar o projeto dela. Talvez se eu dar um pouquinho mais de alcance, não sei, meter um laser nela pra melhorar o hipfire, tá ligado? Essa arma aqui é braba mesmo. Estável, mano. Parece que não tem recoil, tá ligado? Você dá uma rajadinha de boa, mano. Ó. Os caras ficam subindo, eles são muito chatos, né, mano? Vou pegar os dois de costas de novo. Olha, mano. Os caras ficam aqui, velho, campando. Que loucura, mano. Ai, vacilei. O dia inteiro do FPS sim, que a gente curte tanto. O dia inteiro do FPS sim, que a gente curte tanto. Ai, que clique errado. Muito longe. Preciso usar meu rifle single lá. Descые o título. Ei, não. Essa arma não dá, mano. Essa arma é muito forte, velho. É muito da hora. Você tá maluco. Oi. Olha! Olha, mano! Você tá maluco! Agora eu me lasquei. Essa arma é embaçada, velho. Essa é o Makar, tá? Pra quem não viu, essa é o Makar com uma skin diferente. Mas ela é só o Makar. Só que, mano, você é do peito pra cima, é... single, tá ligado? We've taken the lead. I got shot. Duas que eu no espinho. Vou dar aquela rotacionada show. Vou tentar dar uma acampadinha aqui por cima. We've taken the lead. Counter UAV is up. Counter UAV, os caras vão estar sem radar agora. Ah, aqui! Ai, trap, mano. Essa arminha aqui não dá, não, mano. Essa arminha aqui é a... é a brabíssima no momento, tio. Você tá maluco? Esse cara do drop shot, meu amigo, vontade de... Eu vou enfiar esse espinho no cu desse maluco, velho. Olha! Não morreu! Pô, eu comecei onando a partida. Eu tô mais indignado com isso. Se eu tivesse começado na fossa, tudo bem, né? Eu vou apelar. Falei pra vocês que eu vou apelar. Agora se liga, ó. Ó, ó. Vou dar aquela roxadinha aqui, ó. Já vai ter uns caras aqui, ó. Dando mole, ó. Se liga, ó. Esse maluco mandou o motor. Ah, não! Os caras tão costinha, velho! Chega, eu vou acampar. Tá me tirando, tio. Sabia que ia morrer, mas levei um, pelo menos. Agora é aquela acampadinha aqui, ó. Beleza, mais granada, velho. Errei a granada e matei o cara no massinho, velho. O maluco rushou na granada torta. Nem ferrando, mano. Que isso deu certo. Esse cara vai spawnar ali, ó. Eu já vou por dentro aqui. Vou tentar pegar eles cruzados aqui, ó. Eles vêm desse ângulo aqui, ó. Vai ter mais um. Não teve. Não, é um erro que deu certo. É um erro que deu certo. É um erro. É um erro, mas não deixa de ser um erro, né? O cara, velho! Cê é louco! Todo mundo com a AK-46 na mão, o maluco vem correndo com um pedaço de pau, velho. Cê tá maluco? Eu teria medo desse cara. Caralho, agora fudou. Mas pode... Não matou. É sinal de semana, chat. Não vai ter live, tá ligado? Vou dar uma relaxada, vou dar uma descansada e tal. E vou arrumar as coisinhas da live também. Então, depois, se vocês quiserem mandar umas... O cara me deu uma paulada, velho! Pra ajeitar as paradas aqui, manja. O cara me bateu com o pau, velho. Eu zoei ainda. Falei, ah, maluco, com o pau na mão. O maluco mandou o pulão no muro aqui, velho. Derek underscore Mosby mandou Bits X500. Eu prometi, né, K? Aí, ó, a prometida do Derek foi lá na primeira partida do código. Olha que loucura, né, mano? Uma loucura. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.